Bem-vindos ao nosso canal! Audiobook é uma forma incrível de desfrutar de livros por meio da audição. Se você adora histórias, mas nem sempre tem tempo para ler, os audiolivros podem ser a solução perfeita. Você pode escutar enquanto faz alguma tarefa, economizar tempo e mesmo assim ler livros. Vamos começar com o livro Silêncio de Adão. Adão permaneceu em silêncio quando devia ter falado. Onde estava Adão quando a serpente tentou Eva? A Bíblia diz que após Eva ter sido enganada por Satanás, tomou do fruto proibido e comeu, e deu também ao marido, que estava com ela e ele comeu. Será que Adão estava ali o tempo todo? Em pé, bem ao lado da esposa, enquanto a serpente enganava com sua astúcia? Estava ali, ouvindo cada palavra? Se estava, e a boa razão para que pensemos assim, uma importante pergunta precisa ser feita em por que ele não disse nada. Antes de Deus criar Eva, ele já ordenara a Adão que nunca comece de certa árvore. Era, pois de se esperar, que Adão transmitisse tal proibição à esposa quando esta entrou em cena. E presumimos que ele o fez. Mas quando a serpente iniciou uma conversa com Eva, com o intuito de confundir-lhe as ideias a respeito da bondade de Deus, Adão não disse nada. E ele estava ali ouvindo cada palavra. Ele ouviu Eva citar incorretamente a ordem de Deus. Ordem que um dia, cuidadosamente, lhe retransmitira. Estava observando quando Eva começou a olhar para a árvore proibida. Viu quando ela deu um passo na direção da árvore e estendeu a mão para apanhar seu fruto. E não fez coisa alguma nem falou palavra alguma para detê-la. Adão permaneceu em silêncio. Por quê? Lembre-se de que Eva foi enganada pela serpente, mas Adão não. Ele sabia o que estava acontecendo. Talvez devesse ter lhe dito, Ei, espere um minuto. Querida, essa serpente está aprontando encrenca. Estou vendo claramente sua lábia diabólica. Ela está enganando para fazê-la pensar que você tem mais a ganhar se desobedecer a Deus do que se permanecer fiel a ele. Isso é uma mentira. Deixe-me contar-lhe exatamente o que Deus me disse antes de ter feito você. E olhe a nossa volta. Isto é o paraíso. Deus o fez e deu todinho para nós. Não temos nenhuma razão para duvidar da sua bondade. E, então, afastando-se de Eva deveria ter dito, Em serpente, esta conversa acabou. Suma daqui. Mas, Adão não disse nada. Ele ficou ali, viu e ouviu tudo e não disse uma palavra sequer. Ele falhou com sua mulher. Falhou em representar Deus. Em sua primeira luta espiritual falhou como homem. O silêncio de Adão é o começo da falha de cada homem, da rebeldia de Caim à impaciência de Moisés, da fraqueza de Pedro até a minha falha em não amar, ontem, devidamente à minha esposa. É também um retrato, inquietante, mas, revelador, da natureza do nosso fracasso. Desde Adão, todo homem tem tido uma inclinação natural para permanecer em silêncio quando deveria falar. O homem se sente mais confortável em situações nas quais sabe exatamente o que fazer. Quando as coisas ficam confusas ou apavorantes, suas entranhas se contraem e ele se afasta. Quando a vida o frustra. Com sua enlouquecedora imprevisibilidade, ele sente a raiva crescer dentro de si. E então, cheio de terror e fúria, ele se esquece da verdade de Deus e trata de se defender. Desce ponto em diante, tudo dá errado. Voltado apenas para si mesmo, ele se vira para fazer sua vida funcionar. O resultado é o que vemos todos os dias, paixões sexuais descontroladas. Maridos e pais sem envolvimento, homens zangados que amam estar no controle de tudo. E tudo isso começou quando Adão se recusou a falar. Os homens têm um chamado singular para se lembrarem do que Deus disse e falarem de acordo, a adentrarem a perigosa. Incerteza com confiança e sabedoria que vem do ouvir a Deus. Em vez disso, como Adão, nos esquecemos de Deus e permanecemos em silêncio. Enquanto isso, Satanás continua obtendo um número excessivo de vitórias, em nossa sociedade, em nossas igrejas, nas vidas de nossas esposas, filhos e amigos. Está na hora dos homens recobrarem a voz, de ouvirem a Deus e de falarem. Introdução Este livro foi escrito por três homens que estão crescendo, mas lutando, homens que confessam abertamente que as lutas parecem se aprofundar à medida que a vida continua. Nossas vidas simplesmente não estão certinhas da forma que a cultura cristã parece achar que deveriam estar. Espera-se que os homens cristãos, especialmente os da liderança, se sintam constantemente encorajados, sejam apaixonados por sua visão e tenham muito poucos problemas. Homens amadurecidos não deveriam lutar com pensamentos doidos, impulsos pecaminosos ou sentimentos de desespero. Entretanto, achamos que eles lutam. Nosso conceito de masculinidade espiritual está mais relacionado a alguém continuar funcionando, a despeito das dificuldades, do que por sua vitória sobre elas. Cremos que o Espírito de Deus está menos interessado em nos dizer como fazer nossas vidas funcionarem e mais interessado em despertar, em meio às incessantes dificuldades, a nossa paixão por Cristo. Ao invés de solucionar nossos problemas, Ele, com maior frequência os usa para nos desequilibrar, para nos tornar menos seguros sobre como a vida se desenvolve, para nos levar a fazer as perguntas difíceis que temos pavor de fazer, para trazer à tona as dúvidas obstinadas e as exigências feias que nos mantêm longe de Cristo. Não cremos que a Bíblia apresenta um plano para fazer a vida funcionar, como muitos pensam que deveria. Achamos que ela oferece uma razão para continuarmos em frente mesmo quando a vida não vai tão bem. Se pudéssemos encontrar fórmulas que realmente funcionassem, fórmulas para vencer a ira, produzir filhos piedosos ou para nos sentirmos mais achegados às nossas esposas, nós as seguiríamos. Mas não cremos que elas existam. Em forso modo de pensar, os verdadeiros homens admitem o medo da confusão mas não fogem dela na direção de uma confiança fácil ou um plano de tantos passos. Atrai-nos mais o mistério da vida do que sua previsibilidade. Não porque gostemos especialmente de nos sentir confusos e sem controle. É difícil sentir essas coisas. Às vezes, detestamos isso. Mas não achamos que temos escolha, não, se enfrentarmos a vida com toda honestidade. Algumas partes da vida, é claro, são ordenadas e controláveis. Carros não funcionam sem combustível, dentes limpos com fio dental desenvolvem menos problemas, famílias não se saem tão bem sem maridos e pais envolvidos. As coisas que podem ser feitas devem ser feitas. Naquilo que a vida pode ser controlada, deve ser bem controlada. Mas, as partes mais importantes da vida, aquelas partes que compõem tudo o que o cristianismo deve ser, nos parecem mais misteriosas do que controláveis, mais caóticas do que ordenadas. O que você faz quando descobre que sua filha foi abusada sexualmente por uma babá? Como você lida com o ciúme inclemente que tem do amigo que ganha mais do que você? O que pode fazer com uma vida de fantasias imorais que simplesmente não vai embora? Como você se aproxima de Deus quando tudo dentro de si parece morto? Como o Espírito de Deus nos leva ao lar do Pai, onde a festa está ocorrendo? Simplesmente não há nenhuma fórmula para seguir ao tratarmos com as coisas mais importantes para nós. E achamos que Deus planejou para que fosse assim, não para frustrar ou desanimar, mas para evocar de nosso interior algo que Ele já colocou em nós, algo que é liberado somente quando nos entregamos a Ele no meio do mistério. A masculinidade espiritual envolve a coragem de continuarmos nos movendo, em meio a uma confusão avassaladora, rumo aos relacionamentos. Pouca relação tem com entender exatamente como funciona e depois fazê-lo. Escrevemos este livro como três homens vivendo histórias inacabadas. Debatemo-nos com perguntas que ninguém responde. Fracassamos diante de coisas que, a esta altura, achamos que já tínhamos superado. Lutamos contra feios desejos dentro de nós, inclusive o impulso de desistir quando a vida nos deixa combalidos. Lutamos para viver em comunidade uns com os outros. Mas, ainda, temos esperança. Talvez nossas vidas estejam se movendo rumo a um tipo de maturidade que nos deixará boquiabertos e a Satanás mudo. Entretemos a esperança de que, embora estejamos confusos, às vezes, desanimados e, ocasionalmente, desesperados, ainda estamos nos movendo na direção de nossas esposas, nossos filhos, nossos amigos e nosso Deus. Nem sempre nos movemos com desenvoltura e, às vezes, paramos. Mas nunca como um ajuste permanente. Esta é a nossa mensagem central, masculinidade significa mover-se, nem sempre com sucesso, ou mesmo em vitórias, mas, mover-se, com o tipo de movimento que somente uma fascinação por Cristo, apaixonada, consumidora, dirigida pelo Espírito pode produzir. E essa é a verdadeira vitória. Permitam que nos apresentemos a vocês em Somos Três Homens, cada qual com uma história para contar, histórias de tristeza, alegria, fracasso, sucesso, tédio, paixão, vingança e amor. Venha conosco enquanto consideramos o que significa ser homem e viver conforme Deus tensionou que os homens vivessem. A história começa. O garoto na primeira fileira com o sorriso maroto, aquele na ponta esquerda, sou eu, aos quatro anos de idade. É uma sensação estranha olhar para mim, cinquenta anos mais tarde e conjeturar o que está por trás daquele sorriso exibicionista. Minha mente se afasta desse retrato e vagueia em diversos rumos. Lembro-me de quando tinha cerca de trinta anos de idade. Eu acabará de dirigir um estudo bíblico na sala de estar de Fie e Evelyn. Durante a confraternização que se seguiu, agarrei um pedaço do bolo de Evelyn e dei umas voltas. Posso me ver brincando, provocando, entretendo, prendendo cada uma das pessoas que eu havia acabado de ensinar com o que minha memória diz ser um sorriso barulhento, não muito diferente do que aparece no retrato. Após todos terem saído, exceto eu e minha esposa, Evelyn me procurou com um olhar conhecido, um olhar preocupado, e acho que sei porquê, às vezes, você agem o que é. Como palhaço, ela disse. Imediatamente senti-me apanhado, até um pouco irritado, mas consegui aparentar despreocupação. Ah é? Por quê? Por que isso alivia a pressão de ser o homem que você é? Outra lembrança. Talvez eu tivesse uns doze anos. Eu estava de férias com meus pais e irmão, passando a noite num hotelzinho rústico nas montanhas, ao norte do estado de Nova Lorque, logo depois de uma cidadezinha modorrenta chamada Scrum Lake. Minha cama era parte de cima do beliche. Uma janela se abria para o lago, banhado pelo luar e amoldurado por mil pinheiros. Lembro-me de estar deitado no beliche, olhando pela janela, totalmente arrebatado pela majestade daquela cena. Um senso irresistível de que eu era parte de algo grandioso, algo belo, ensinou-se em meu consciente. Em toda a minha vida, essa foi, talvez, a coisa mais próxima a um chamado de Deus que já ouvi. Eu sabia que me encaixava, sabia que era parte de uma história maior e me senti despertado. Eu tinha algo para dar que faria uma diferença. Eu me emocionei muito. Senti-me elevado a uma dimensão que eu jamais vira antes. Mas, também senti-me amedrontado, aterrorizado com um temor que queria me paralisar. Outro episódio me vem, agora, à lembrança. Cresci em Plymouth Meeting. Um minúsculo bairro no subúrbio de Filadélfia e meu quarto ficava no fim de um longo corredor. Certa noite, eu estava deitado na cama, lendo a minha Bíblia. Talvez tivesse uns 13 anos. Ouvi os passos de meu pai vindo na direção do meu quarto. Escondi depressa a Bíblia debaixo dos lençóis e agarrei um gibi. Papai teria ficado encantado ao me ver lendo a Bíblia. Mas, por que lhe neguei essa alegria? Por que preferi ser visto com um gibi? Se você perguntar à minha mãe como eu era, quando garoto, ela dê certo replicará imediatamente, como já o fez muitas vezes, e com um olhar de afetuosa exasperação, em ele era maroto. Desde a minha infância, até terminar o colegial e a faculdade, trabalhei duro para ser bobo. Ninguém que me conheceu nesses anos jamais adivinhou que eu me sentia chamado por Deus e que eu lia a Bíblia. O fato de eu escrever livros sérios, em vez de histórias em quadrinhos, tem surpreendido a maioria dos meus amigos da infância e adolescência. Será que venho tentando por anos, do jardim da infância em diante, esconder minha essência atrás de bobagens? Será que eu brincava com o nosso amigo de estudo bíblico para impedir que eles me levassem muito a sério? A noção de que eu tinha algo a dizer a este mundo me aterrorizava? Seria eu. Um malandro, tentando fugir de um chamado, sentido desde muito cedo, de ser homem, buscando negar os sonhos que estavam se formando dentro de mim? Talvez eu ainda seja um malandro, ainda continue sorrindo enquanto me assento na fileira da frente da minha comunidade. Eu me pergunto se a perspectiva de mover-me para dentro do meu mundo, como a pessoa que sei que sou, ainda me apavora, talvez isso me enfureça e faça com que eu me sinta isolado, desligado, solitário. Estes pensamentos me passam pela cabeça enquanto fita o sorridente garoto de quatro anos que fui, e talvez ainda seja. Enquanto continuo olhando a foto, toda uma sequência de pensamentos me ocorre. Não tenho nenhuma lembrança disso. Quatro mais não posso imaginar que a professora da escola dominical ficasse especialmente contente com o meu sorriso malandro. Se eu fechar os olhos e visualizar o que presumo fosse seu olhar de desaprovação, posso sentir um estranho prazer, um sentimento definido de satisfação. Jamais senti que fazia parte do meu grupo de coleguinhas. Nunca me curvei com facilidade de baixo de padrões. Talvez eu goste que seja assim. Um pouco de rebeldia é gostoso. Talvez haja um tipo bom de rebeldia, um brilho, uma coragem de viver autenticamente, mesmo que o preço seja o de não se encaixar. Talvez seja a coragem de sonhar. Seja o que for, gosto disso. Um pouco de reflexão honesta me faz pensar que sou um iconoclasta. Um não conformista, um radical de cabelos curtos e jaquetas porte azul marinho. Um seminário me contratou como professor por sete anos, e depois me pediu que saísse. Minha presença não se ajustava bem com parte de sua clientela. Em retrospecto, posso ver uma centena de coisas que eu disse e fiz que compreensivelmente os preocupassem. Muitas dessas coisas foram imaturas, algumas, pecaminosas, outras, eu faria de novo. Sinto que liberar a pessoa que sou é um negócio perigoso. Talvez eu seja um malandro rebelde de sorriso maroto no rosto, com maior frequência do que percebo. Mas, nem a rebeldia nem a malandragem me definem. Há outra coisa que é mais central no meu ser. Sou um reflexo masculino do caráter de Deus. Eu fui projetado para mover-me dentro, e através, do meu mundo com riso e esperança. Sou chamado a me preocupar menos com conformidade do que com integridade, menos em me integrar e mais com as visões de um sonhador. A leveza do riso da esperança e a coragem de permanecer sozinho, enquanto os sonhos, são buscados, são as marcas de um homem. Fazer palhaçada é o riso barateado. Os palhaços fazem caretas. Os homens riem. A rebeldia é a integridade corrompida. Os rebeldes destroem. Os homens dão vida. Não quero ser nem palhaço nem rebelde, mas não quero evitar esses dois erros com tanto rigor que perca as boas qualidades que eles disfarçam. Não quero ser um conformista previsível, preso a algo que requer menos de mim do que sou chamado a dar. Não quero uma vida de fantasias que eu possa usufruir sem sair do sofá. Quero sonhos que façam com que eu me mova diante de desvantagens impossíveis. Quero ter esperança, quando a vida for intolerável e quebrar o que a torna intolerável. Talvez o sorriso exibicionista do malandro rebelde a madureza um dia para tornar-se o riso de um romântico e a coragem de um sonhador. Deus fez o homem porque amo histórias. Eli Wiesel. Os portais da floresta. Dom Woodson. Tenho-me sentido um impostor a vida toda. Por isso uso um terno bonito, assumo uma postura de pessoa bem-sucedida, coloco um sorriso no rosto, dou a impressão de estar com tudo. Sou o retrato do sucesso. Mas não deixe que a foto deste livro engane você. Há outro retrato que nunca mostro a ninguém. Se você me enxergasse como eu me enxergo, veria uma pessoa diferente. Veria um homem que se sente inseguro e incompetente, um homem que perde horas de sono-noite porque está preocupado em ser bem-sucedido. Você veria um homem que acredita nada ter e por isso precisa fingir que tem algo, qualquer coisa, a oferecer, veria um homem que se pergunta se existe alguma coisa debaixo desse belo terno. O menino de terno, em um excelente retrato, atime a vida como homem. Exteriormente, finjo que estou com tudo enquanto, por dentro, estou desmoronando. Eu tinha seis anos de idade quando essa fotografia foi tirada, não muito depois da separação dos meus pais. Quando entrei para a primeira série, eu queria tanto me identificar com meu pai que troquei meu primeiro nome para o de meu pai. Incrível, um garotinho de seis anos trocando de nome. Mas foi o que fiz. Daquele dia em diante eu não seria mais Michael Woodson, mas, Donald Woodson. Lembro-me distintamente do vazio persistente de nossa casa. De quantas saudades eu sentia de meu pai e quanto anelava por sua presença conosco. Eu sonhava que um dia ele voltaria. Eu também temia pelo bem-estar de minha mãe. Nas duas primeiras semanas de aula, na primeira série, eu saí furtivamente da classe, sem ninguém ver e corria para casa por preocupação com minha mãe. Enquanto o restante dos meus amigos estava na escola, labutando com seus abs. Eu estava me preocupando sobre como iríamos sobreviver. O garoto de seis anos tornou-se um homenzinho. Eu estava preso entre a necessidade de ser um homem para minha mãe e a solidão de ser um garotinho sem pai. Eu não era um homem, nem me sentia como tal, mas isso não importava. O que importava era que, quando menino, meu mundo ruiu aos meus pés e fui confrontado com um caos apavorante. Minhas circunstâncias me forçaram a inventar alguma forma para enfrentar meu terror, confusão e tristeza. Mas, como eu podia enfrentar isso tudo se não havia nada por trás de mim? Como podia ser um homem, quando na realidade eu era um garotinho? Convenci-me de que ser homem era impossível, algo como tentar tirar água fresca de um poço vazio. Assim, o impostor começou sua jornada. Foi assim que vivi, quando criança, e foi dessa forma que escolhi chegar à idade adulta. A maioria dos homens enfrenta casamento, filhos, vocação e finanças com grande facilidade, e eu enfrentei essas coisas com um medo paralisador. Por exemplo, o casamento foi uma decisão torturante, com a qual flertei por anos. Eu saía com alguém por alguns meses ou mesmo anos, e à medida que a perspectiva de casamento parecia estar cada vez mais perto, subitamente, milagrosamente, eu evocava dúvidas vindas de Deus. E eram dúvidas convincentes. Incluíam questões de como ela conseguiria viver num trailer, dependendo unicamente do salário de um pastor, ou conjecturas, após alguns meses de namoro, sobre o que acontecerá com a magia que existia antes entre nós. Meu padrão de namoro era tão previsível que chegava a ser apavorante. Quanto mais perto alguém chegava do meu coração, mais furiosamente as dúvidas brotavam e, mais depressa, eu corria. Eu estava correndo a toda, do que, eu não sabia, mas estava correndo. Sempre me desculpava explicando com desembaraço, às pessoas, que isso era apenas a minha personalidade. Olhem, sou um cara livre e sossegado. Mas eu não conseguia escapar a desconfiança de que estava correndo das próprias coisas que mais desejava. Embora estivesse apavorado, eu sabia que desejava desesperadamente amar e ser amado. Desejava apaixonadamente partilhar minha vida com alguém especial, alguém que caminhasse a jornada comigo. Eu amava crianças, mas nunca acreditei que podia ser pai. Para compensar meu temor e meus sentimentos de incompetência, segui o padrão que aprendi em criança em descobrir uma forma de me sentir como homem. Até atingir os 28 anos de idade, já realizará muitos dos meus sonhos vocacionais. Era competente e bem-sucedido em meu ministério. Atirei-me ao trabalho com uma fúria terrível. Eu vivia para competir e vencer, e desafiava abertamente as pessoas a me dizerem que eu não conseguiria realizar qualquer trabalho. Todas as vezes provava que elas estavam erradas. Mesmo retrate, só um pouco mais velho, belo terno, sorriso bonzinho, postura de sucesso. Mas, havia algo terrivelmente errado. Eu era bem-sucedido, porém, vazio. Quanto mais eu me destacava no trabalho e nas seis minha formação, mais eu sentia que me distinguia em coisas sem importância. Arrastava-me através do labirinto que a sociedade coloca diante de seus homens e chegava a um beco sem saída. Muito pior, eu era um beco sem saída. Secretamente, eu vivia com este lema e no meu mundo não tenho o que é necessário para ser um homem. Toda a minha energia era gasta para convencer a todos de que eu tinha valor por ser competente. Meu poço estava vazio e eu tentava enchê-lo com coisas que provinham de fora de mim, coisas que não eram realmente importantes. Viver e amar custa um milhão de dólares, e apenas uns poucos centavos tilintavam em meu bolso. Se eu fosse parar aqui, contudo, minha história seria apenas mais uma tragédia. Neste livro, damos muita importância a histórias. Uma das principais razões para isso é a nossa convicção de que somos uma geração de homens sem histórias. Somos uma geração de homens que não sabemos quem somos, por que estamos aqui, ou aonde estamos indo. Todos nós estamos nesta jornada chamada masculinidade, mas, poucos de nós, se fomos honestos, sentimos-nos à vontade na senda que trilhamos. Por não ter tido o privilégio de crescer com meu pai, eu não acreditava que tivesse qualquer história a me respaldar, qualquer história para levar adiante. Eu sentia que não havia ninguém por mim, por isso eu tinha a te me defender sozinho. A ausência de história na minha vida forçou-me a voltar à história admirável de meu pai, o único que sempre esteve presente. E descobri que tenho, sim, uma história para contar. De minha perda brotou uma história rica e variada. Agora posso ver com um pouco mais de clareza que minha história diz respeito ao toque redentor, incapacitador, de um pai, é uma história que deu coragem a um homem apavorado, confiança a um homem inseguro, e esperança a um homem desanimado. Se nos sentássemos para tornar um café e você me visse hoje, veria um retrato realmente estranho. De tempos em tempos, você veria um garoto que o engana com um terno e um sorriso. Você também observaria um garoto que teme e titubeia. Mas, na maior parte do tempo, você veria um homem, não um garoto, que mudou dramaticamente. Você conversaria com um homem que ama a esposa e está totalmente encantado com o filho. Veria um homem que tem algumas amizades chegadas e que já não aliena seu pai, a quem ama. Eu costumava pensar que ser homem era pular da cama, toda manhã, com uma história perfeita, nenhum medo, nenhuma tragédia. Nenhuma insegurança, nenhuma dúvida sobre si mesmo. Mas agora creio que, ser homem, neste mundo é ser alguém que tem coragem de vencer seu medo, fé para responder às suas dúvidas e amor para levá-lo além da perda. A esperança, para mim, reside no meu potencial de tocar as pessoas sedentoramente, nas gerações vindouras, em vez de apenas passar esbarrando por elas, como um fantasma torturado. A Wendrios A fotografia em preto e branco, emoldurada, de um jogador mirim de beisebol, repousa sobre uma comoda no nosso quarto, entre outras recordações da família. A conhecida pose em uniforme listrado, boné na cabeça e taco sobre o ombro será, imagino eu, vista por meus netos algum dia num futuro distante. Pergunto-me como eles me olharão. Será que olharão a foto com o mesmo olhar desinteressado que muitas vezes tenho ao folhear os antigos álbuns da família? Será que rirão do uniforme fora de moda e das orelhas que se projetam de um boné grande demais? Talvez eles riam, mas espero que façam algo diferente. Quero que saibam algo mais. Meu desejo é que eles compreendam que esta foto nada mais é do que o único quadro num filme de longa-metragem e não pode ser entendida fora do contexto do filme todo. Quero que eles conjecturem sobre aquele menino. Como era ele? Quais eram as suas qualidades? Suas fraquezas? Seus sonhos? Como passarei tal senso de história adiante? Não tenho certeza absoluta. Mas tenho certeza de que antes de passar algo adiante, tenho de sabê-lo eu mesmo. De certo modo, preciso interessar-me vivamente por aquela fotografia antes de pedir que outra pessoa reflita sobre ela. Quero compreender as cenas do meu passado no contexto mais amplo e depois ver como elas se encaixam num quadro maior, o filme que estava passando muito antes de eu nascer e que continuará para sempre. É por isso que quero fazer parte deste livro. Por que quero pensar sobre minha própria história de uma forma que faça diferença para aqueles com os quais tenho um relacionamento, minha esposa, minha família, meus amigos e meus colegas? Quero pensar sobre minha história não de uma forma absorta, mas de uma forma que conduz à mudança. A fotografia sobre a comoda é um reflexo do que estou querendo dizer. É uma foto minha com 8 anos de idade, vestido e pronto para o jogo. Isso é o que você pode ver. O que não pode ver é um garoto que não se saía bem em esportes de equipe. E o que você também não pode ver, o que, por anos. Nem mesmo eu pude ver são os profundos compromissos no coração daquele jogador mirim com um modo de vida particular. Mas, permita-me explicar. Jamais me esquecerei de minha primeira vez como rebatedor. Após várias peneiras e meses de antecipação, eu me encontrava onde sonhar estar algum dia. Eu iria rebater. O arremessador, aquele dia, era um dos maiores meninos de 8 anos da turma e, naquela época, uma figura intimidadora. No primeiro arremesso, vibrei o taco com força e nada. Primeiro perdido. O segundo arremesso, questionavelmente não sobre a base, mas considerado bom pelo juiz, perdido. O terceiro arremesso, saiu muito à esquerda, bola fora. No quarto arremesso, movi com força o taco e nada, 3 perdidos. Na verdade, não recordo o meu fracasso como uma experiência terrivelmente incomum ou difícil, ser eliminado era algo bem comum entre os jogadores do meu time. Entretanto, à medida que as semanas passaram e eu continuava sendo eliminado, lembro-me, sim, de uma sensação esquisita que começou a tomar conta de mim. Muitos dos outros caras do time estavam começando a acertar e, com as rebatidas, vinham vivas e berros e corridas jubilosas em volta das bases. Enquanto eles estavam se deliciando com o jogo, eu ainda não havia feito conexão de uma bola com o taco. Aos poucos, minha empolgação e entusiasmo com o jogo deram lugar a embaraço e esforço penoso. Comecei a ficar com a impressão de que a temporada talvez fosse bem longa, ao menos para mim. E foi em tal que notei algo. Alguns jogadores conseguiam chegar à base sem terem dado uma única rebatida. Eram os rebatedores que mais recebiam bolas fora dos arremessadores, do que os erros que eles mesmos cometiam e, nesse caso, lhes era permitido caminhar até a primeira base. De vez em quando eles conseguiam até a felicidade de ser aplaudidos ao caminharem pelas bases a caminho da base do batedor, resultado de terem um bom rebatedor vindo depois deles na escalação. Ser eliminado foi se tornando cada vez mais humilhante, então, tomei uma decisão, embora não me lembre de que tenha sido uma decisão consciente. Dado ao fato de que os arremessadores mirins não eram conhecidos pela precisão de 912 pontaria, percebi que havia muita chance de que bom número das bolas arremessadas em minha direção não passassem 8 por cima da base. Se eu não girasse o taco teria, ao menos, uma chance de chegar à base poderia pôr um paradeiro naquela sensação horrorosa que me sobrevinha após ser eliminado. Pelo restante da temporada, jamais girei o taco novamente. Arremesso após arremesso, o taco repousou sobre meu ombro. E embora eu fosse eliminado mais vezes do que esperava, de vez em quando, eu chegava à base. Ocasionalmente, eu chegava à base do batedor. A história é uma metáfora tristemente apropriada para a maneira como escolhi viver boa parte de minha vida. Por muitos anos, mesmo depois de adulto, eu tinha um firme compromisso de não girar o taco, porque era doloroso demais. Quando o homem gira o taco e não acerta a bola, conhece o fracasso e a humilhação. A incompetência exposta e a vergonha é um subproduto desta. Mesmo que ele gire e acerte, sente a pressão das expectativas. Afinal, se você acertou uma vez, deveria ser capaz de acertar de novo. É mais fácil deixar o taco sobre o ombro e esperar a caminhada ocasional, dependente do fracasso do arremessador e do sucesso do próximo rebatedor. A emoção de arquear o corpo para trás, voltar com tudo e rebater uma bola por cima da cerca é, para muitos homens, impensável. Esse era o retrato da minha vida em um homem imóvel, com medo de se mover, recusando-se a se mover, querendo se mover, segurando-se devido a um compromisso anterior com a segurança, fosse na vocação, nos relacionamentos ou nas responsabilidades da vida diária. Quaisquer sucessos obtidos, observáveis, eram atribuídos a outros, interiormente, vistos com desconfiança. Enquanto escrevo estas palavras, tenho uma sensação tanto de tristeza quanto de alegria. Tristeza, pelos danos que minha falta de movimento infligiu aos outros. Tristeza, também, por ficar tanto tempo separado dos propósitos de Deus, para mim, como homem. Remorso, por anos passados e impotência escolhida e aparentemente necessária. Se este fosse o fim da história, eu não teria motivo algum para escrever. Mas há uma caneta em minha mão e ela está se movendo. Vim a conhecer a sensação de girar e acertar-lhe, no processo, o que o temia de fato ocorreu. O fracasso tem sido mais do que evidente a pressão, advinda de me sair bem, apenas aumentou. Mas a paixão, morta pela minha falta de movimento, reviveu-lhe, com ela, veio o desejo de mais. É isso aí pessoal! Vamos dividir o livro em partes para não ficar cansativo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhá-lo com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas interessadas em audiolivros. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, aproveite para se inscrever agora mesmo. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos futuros vídeos sobre livros, audiolivros e outros conteúdos relacionados. Nem a parte 2 que sai em breve. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho